Olá, meu nome é Helder Henrique, vocalista da banda Envia, do Mairinho. Vou tocar uma música chamada Sou Mais Eu. Minha mãe pediu pra eu tocar baixinho, porque ela tá com visita, mas eu não ligo. Ontem eu vi você, pareceu tão infeliz, vi que já faz muito tempo, mas nunca te vi assim. O que houve com você, comprasou que até pensei, que eu passei cinco segundos, mas então logo lembrei. Foi você, que terminou comigo sem se importar, quando estava sentindo apenas vez. Virou e saiu, lindo é minha vez. Vem como eu estou saindo, assim que você me pôs pra baixo eu levantei. E não foi a sua mão que me tirou do chão. Apesar de tudo aquilo que aconteceu, não me matou e fortaleceu. Agora vejo que eu sou um marido. Hoje eu vi você, não senti nem te vi, até te daria um oi, mas eu preferia sim. Só porque o tempo passou, não quer dizer que eu me esqueci. A lembrança que ficou foi você dizendo pra mim, chegou o fim. Mesmo sem ter motivos, agora vem. Forçando um sorriso, não é assim. Que funciona comigo, escuta bem. Isso é só o que eu te digo. Assim que você me pôs pra baixo, eu levantei. E não foi a sua mão que me tirou do chão. Apesar de tudo aquilo que aconteceu, não me matou e fortaleceu. Agora vejo que eu sou mais eu. Vou seguindo o meu caminho. E não quero nem saber. Prefiro errar sozinho. Do que tentar com você. Com você. Assim que você me pôs pra baixo, eu levantei. E não foi a sua mão que me tirou do chão. Apesar de tudo aquilo que aconteceu, não me matou e fortaleceu. Agora vejo que eu sou mais eu. Obrigado. 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 Obrigado.